Olha, um homem de 51 anos morreu ontem, depois de sofrer uma queda no hospital de base de Rio Preto. Ele estava internado na instituição desde o dia 21 de janeiro. Deixa eu falar mais uma vez com a repórter Melissa Alcântara, que está em frente ao hospital de base e tem as informações pra gente. É com você, Melissa. Olá, mais uma vez, Casa Grande, para mais uma notícia triste, não é mesmo? De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o paciente Zael Carlos, do nascimento de 51 anos, fazia tratamento aqui no HB para infecções de pele e de boca. E na madrugada de hoje, ele teria levado um tombo depois de ser atendido pela equipe noturna do hospital. Naquele momento, os profissionais não teriam percebido que ele teria sofrido um traumatismo craniano. Só durante o dia, depois de uma nova avaliação, é que esse trauma foi constatado. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o tratamento cirúrgico era contraindicado porque o sangramento já era muito grande. E esse paciente, por conta do ferimento, então causado pela queda, veio a falecer. A assessoria de comunicação aqui do hospital de base informou que o hospital lamenta profundamente a morte deste paciente e que vai apurar com rigor todos os fatos e acontecimentos desde o momento da internação até o momento da morte, para que todas as providências necessárias sejam tomadas. e informou ainda que o corpo deste paciente foi encaminhado para o serviço de verificação de óbito para determinar a causa da morte. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações e um bom dia de trabalho para você.